Olá amiguinho, eu sou o Mumu, que bom que você está aí. Hoje vim dar uma volta no parque. Aqui é um lugar muito legal, sempre tem crianças se divertindo em família, esses são momentos bem especiais. Amiguinho, o que acha de aprender o nome dos membros da família em inglês? Gostou da ideia? Legal! Antes de começarmos nossa aula, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim você será o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. Amiguinho, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho uma tarefinha pra você. Então se prepara, porque a aula já vai começar. Então vamos lá! Membros da família, Members of the Family Vamos conhecer a família da Ana. Essa é a Ana. Esse é o pai da Ana. E essa é a mãe. Pai em inglês se diz Father, Father, Father. Mãe se diz Mother, Mother, Mother. Eles são os pais da Ana. Pais em inglês se diz Parents, Parents, Parents. Esse aqui é o irmão da Ana. Irmão em inglês se diz Brother, 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 Brother. Essa é a irmã. Irmão em inglês se diz Sister, Sister, Sister. Irmãos em inglês se diz Siblings, Siblings. O próximo é o avô. Avô em inglês se diz Grandfather, Grandfather, Grandfather. Quando nos referimos aos nossos avós, devemos dizer Grandparents, Grandparents. Esse aqui é o tio. Tio é o tio. Tio em inglês se diz Uncle, Uncle, Uncle. Essa daqui é a tia. Tio é a tia. Tio em inglês se diz Ant, 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 Ant. Esse é o primo da Ana. Primo em inglês se diz Cousin, Cousin, Cousin. Review. Vamos rever o que aprendemos. Father, Father, Mother, 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 Parents, Parents, Brother, Brother, Sister, Sister, Siblings, Siblings, Grandfather, Grandfather, Grandmother, 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 Grandparent, Grandparent, Uncle, 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 Aunt, 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 Cousin, Cousin. Muito bem amiguinho! Agora que você sabe o nome de alguns membros da família em inglês, está na hora de fazer a sua tarefinha. Deixe nos comentários como se diz pai e mãe em inglês. Espero que tenha gostado da nossa aula. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!